oi pessoal vamos tirar balde do poço alguém já fez isso tem certeza né vocês pessoas aí que moraram no interior por muito tempo vamos lá vamos lá pois é gente vamos aqui num poço que caiu balde que a minha mãe estava enchendo água e aí a gente vai tentar tirar esse balde do fundo do poço agora com esse instrumento aqui ó vocês conhecem esse aqui ó numa corda e tentar pegar o poço é esse aqui conhecido como poço do jamari é um poço muito antigo e aí a gente faz isso aqui eu não sei para que lado ele caiu né mas deve estar aqui no fundo do poço a gente usa esse negócio aqui com várias pontas aqui ó com várias pontas para poder encontrar o balde lá no fundo vamos lá o poço aqui chamado também de cacimbão então normalmente o balde acaba caindo e o único jeito que temos é fazer esse processo vamos lá oi pessoal tô aqui na luta ainda não consegui encontrar o balde como esse poço aqui é muito largo então a dificuldade é maior eu consegui encontrar aqui esse poço do jamari o nome é poço do jamari porque aqui tinha muito jamari muitas árvores antigamente chamadas amari hoje já tem bem poucas bem para ali ela é cheia de espinho já tem bem poucas mas antes tinha muitos de um maris uma árvore muito usada para fazer cerca pessoal tô tocando um negócio aqui vamos ver se é ele toquei no troço aqui vamos ver se é o balde é a corda dele mais ele consegui até que enfim depois de muita luta a gente já tá aqui há muito tempo eu desisti até de ficar filmando mas aqui o balde tá na árvore olha aí como é o processo aqui ó a corda enrolou né a corda enrolou aqui no ferro e veio mas é isso aí obrigado a todos aí que estão assistindo os nossos vídeos esse aqui foi mais um vídeo de mostrar o dia a dia da gente aqui do interior do Maranhão o nosso dia a dia obrigado a todos e até o próximo encontro filma aí o pôr do céu se for embora ficamos só com o restinho do final de tarde abraços a todos e até o próximo